das unidades dos estabelecimentos prisionais. Eles defendem que isso não pode ser feito por vigilância privada. Deputado Bebeto, agora PSB. ... fossem excepcionalizadas e tivessem, portanto, a condição de adotar apenas a vigilância orgânica. Este é o mérito do próprio relator e o debate que nós aqui fizemos. Lamento, para encerrar, que nós não tenhamos alcançado a discussão do piso salarial para os nossos vigilantes. Obrigado.